Aplausos Mas bateu uma saudade Uma vontade de te olhar De ver o seu sorriso De me ver no seu olhar Não me acostumei Longe de você Não me peça mais Pra te esquecer Deixa eu ser feliz Perto de você E deixa que eu te espero Eu te espero Te espero pra viver E eu sei que não foi simples O nosso amor Só eu sei Não me peça mais Pra eu te esquecer Não, deixa eu ser feliz Perto de você E deixa que eu te espero Eu te espero Te espero pra viver Eu te espero Não me acostumei Longe de, longe de você Não me peça mais Pra eu te esquecer Pra eu te esquecer Amor Vou ficar Perto de você Deixa que eu te espero 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 Eu te espero